O acidente foi perto das 4 horas da manhã do domingo na PR-182 entre Francisco Beltrão e Ampere. Os primos Edson de Souza Silva, 39 anos, e Cleiton Luiz Bastos da Luz, de 35, estavam nesse carro que bateu de frente nesse ônibus. Eles não resistiram e morreram no local. O João, irmão de Cleiton, conversou com o jornalista Arinácio de Lima e contou que eles voltavam de uma festa em Ampere. Eles vinham de Ampere sentindo a Francisco Beltrão. Eles estavam numa festa, né? Isso, saímos de uma festa. Por volta das 4h20, 4h30, mais ou menos, eu vou ver nesse acidente aí. O acidente também deixou um passageiro do carro ferido. Nilson Carboneira Pebler, morador de Pinhal de São Bento, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Regional em Francisco Beltrão. Os primos, que perderam a vida, foram sepultados em Manfrinópolis na manhã desta segunda-feira. No ônibus, ninguém se feriu.